O vídeo de hoje vai ser com um convidado super especial, talvez saia algumas discordâncias aqui, alguns memes, mas tá tudo certo. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. E hoje é dia de comparar leituras. Como vocês viram aqui no título, eu vou estar comparando leituras com Léo, de um leitor a mais. Oi, gente, tudo bom com vocês? Primeiro quer dizer que estou muito feliz de estar aqui. E se vocês não me conhecem, eu sou o Léo, eu tenho um canal no YouTube que fala também sobre livros, livros de fantasia, livro IA e tudo mais. Também escrevo, trabalho com locução e tenho um trabalho fora da internet também. E eu fiquei muito feliz que Kabuki me convidou para participar dessa comemoração do 100k. Eu trouxe o Léo porque eu amo o Léo, né, gente? Quem não conhece o Léo, conheça o canal leitor a mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E nos cards, eu vou deixar a nossa outra collab que a gente fez lá no vídeo da Bienal, né, Léo? 2018, eu acho. Foi 2018 que a gente fez, né? Naquele espaço que a intrínseca tinha lá e tudo mais. Foi muito, muito legal. Só que foi completamente diferente do que a gente tá fazendo agora, por causa da pandemia e todas essas questões. Eu acho que esse tipo de collab é muito legal. Inclusive, eu vou abrir aqui o espaço e falar que eu me inspirei na collab e à distância do Vitor e do Paulo, né? Eles fizeram uma collab e à distância maravilhosa. E aí eu falei, não, vamos ultrapassar barreiras, né? Se a gente não faz a Bienal, a gente faz a nossa própria, né? De algum jeito, a gente faz acontecer. Não, eu só ia dizer que a gente espera que no próximo ano a gente tenha a Bienal, né? Que as coisas sejam melhores, que a gente possa estar junto também. A gente tá desejando muito que a Bienal venha, afinal, saudade, né? Aglomerar. Dar muitos abraços, comprar muitos livros, falar bem ou mal desde os estandes. Se a gente tá com saudade. Então hoje a gente vai o quê? Comparar livros. Eu estou aqui com o meu Scooby, o Scooby do Léo aberto. E o Léo tá com o meu Scooby aberto. E nós vamos ver nossas leituras aí, né? O que a gente leu. E ao mesmo tempo ir comparando, afinal, vemos possíveis avaliações diferentes. Às vezes até falar de um livro que você leu e eu não. Enfim, talvez que eu queira ler, né? Tô vendo algumas coisas aqui que já quero comentar. Então bora lá, tu começa, pode ser? Pode ser. Eu só vou falar que a gente provavelmente vai ficar olhando pra baixo aqui, porque tem os computadores pra gente ver os Scoob's. Então, só pra dar um aviso. Vamos lá! Quero começar com um livro que a gente tem em comum, que é Pequenos Incêndios, por toda parte da Celeste King. Eu vi aqui que você deu cinco estrelas. E eu queria dizer que esse foi o primeiro livro da Celeste King que eu li. E é um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo essa história. E eu não sei se você assistiu a série, mas ela também é muito boa. Ela tem, tipo, umas diferenças do livro. Mas é incrível também. Eu vi a série depois que eu li o livro. Na verdade, eu li o livro esse ano, agora em março, se eu não me engano. O livro é maravilhoso. Eu gostei da narrativa da Celeste King. Esse foi o único livro dela que você leu? Não, eu li esse e o Tudo Que Nunca Contei, que também é incrível, mas não é o meu favorito. O meu favorito é Pequenos Incêndios por toda parte ainda. Eu acho que pela complexidade, sabe? De ter muitos personagens e todas essas coisas. Engraçado que eu vejo muita gente falando que Tudo Que Eu Nunca Contei é melhor do que Pequenos Incêndios, assim. E você foi lá e falou, não, eu prefiro Pequenos Incêndios. Então, é porque o Tudo Que Nunca Contei, ele é uma história mais fechada, assim, de ter poucos personagens. E você tem meio que um mistério acontecendo, porque ele já começa meio dizendo assim, ó, tem uma pessoa morta. E a gente precisa descobrir o que aconteceu com essa pessoa. Só que ele tem muitas camadas. E eu senti que apesar de ele ser muito bom, o Pequenos Incêndios ainda é meu favorito. Porque ele tem muito mais personagens e tem uns diálogos muito bons, sabe? Nossa, e a forma como a Celeste, ela vai e volta no tempo, na narrativa. A narrativa dela é tão fluida. E eu não vi o livro avançando. Quando eu vi, eu já tinha terminado, assim. O livro é incrível. Eu vi aqui que você leu... Na verdade, eu vou falar um que eu não li, tá? Que é o Sombria e Solitária e Maldição. Esse livro você deu duas estrelas. E eu queria saber por quê, porque eu ainda não li. E isso me dá uma pequena desanimada, talvez. Esse livro, ele acabou entrando no Lendo em Voz Alta. No Lendo em Voz Alta de número 3, que é o projeto que eu tenho com a Tami lá no Resenha dos Sonhos. Esse livro, ele é muito peculiar. Por quê? Ele é meio que um reconto, né? Da história de Bela e a Fera. Só que ele se propõe a fazer algumas coisas que ele não consegue cumprir. Então, sei lá, você passa 200 páginas do livro e nada tá acontecendo. Aí você chega nas últimas 100, tudo acontece do nada. Aí você chega na última página e pensa, ok, é isso. É isso. Então, eu me frustrei muito, porque eu tava com muita expectativa pra ler essa história. Vários autores indicaram ele, ela ficou famosíssima lá fora, só que não rolou, sabe? E ele tem muito romance também, então pode ser que você goste. Tudo assim, eu gosto muito de livros de fantasia que são focados no romance. Na verdade, não que são focados, mas que o romance é importante. É por isso que eu gosto muito da Cassandra Clare, por isso que eu gosto muito da Sarah J. May. O romance nesse livro não faz sentido. Como assim? É que ela foca muito no romance, miga. Ela não vai pra fantasia, ela não conta isso. E aí dizem que ela vai falar, sei lá, lá pelo livro 2. Quero esperar tanto pra descobrir umas coisas. Aí eu fiquei chateada. Tá, eu dei 5 estrelas pra todos os santos malditos e você deu 3. Então assim, por quê? Eu gostaria de saber, porque eu dei 5 estrelas. Eu acho que eu quase favoritei esse livro. Boa parte dos livros que eu dou nota baixa é porque eu chego com muita expectativa. E o livro não consegue cumprir nada do que eu esperava. E esse, eu achei a história interessante. Só que eu pensava que ia ter, sei lá, uma coisa meio mística assim, sabe? Só que não tem nada disso. E ele, ao mesmo tempo, ele parece muito parado em alguns pontos. A história, o mais curta que ela seja, ela demorou muito pra se desenrolar pra mim. Então eu fiquei meio... Assim, no meu caso, eu achei que o livro, ele não tem muita coisa assim. É uma fantasia mais simples dela, né? Mas eu achei que desde o início, ali, ela mostra os elementos místicos. Então tem coisas místicas sim. Assim, o santuário e o Daniel como uma personagem muito misterioso. E aí, acontece aquele primeiro plot ali, a primeira reviravolta. E aí, eu achei o livro maravilhoso. Por um livro de 235 páginas, eu achei ele bem eficiente. Por isso que eu dei 5 estrelas. Não, eu achei ok. Achei um livro bom, mas só assim, não teve nada que me surpreendeu. Ok. Vamos a uma polêmica agora. Pois o livro que eu escolhi é Senhor das Sombras, da Cassina Clare. Que foi um livro que eu fui cancelado no momento que eu dei o quê? Quantas estrelas eu dei pra esse livro? Não sei se eu dei duas ou três. Sim, você deu três. Mas as pessoas ficaram muito irritadas. Eu quero saber por que você deu 5. Porque pra mim, a história demorou muito pra se desenvolver. E aí, chega nos minutos finais. E acontece, assim, tudo que tinha pra acontecer nos minutos finais. Eu fiquei, por quê? E aí, eu falei, as pessoas ficaram bravas comigo. E falaram, leia de novo. Mas eu lembro de ter passado muita raiva nesse livro. Com aqueles personagens que apareceram. Aquela galera que entrou no instituto. E isso me causava uma comoção, assim, que eu tinha que respirar fundo. E eu gosto de livros que me causam isso, sabe? Emoções diferentes do que eu tô esperando. Então, eu avaliei o Senhor das Sombras bem. Porque ele trouxe uma problemática diferente. Ele trouxe uma questão mais política do Caçadores de Sombras. Sim. Ele é um livro muito mais político do que dos outros livros da Cassandra, né? A Cassandra Clare, nessa trilogia, ela demorou muito pra acelerar. Até porque ela tava com muito núcleo nessa trilogia, assim. É muita gente, né? E o final dele, você fica sem palavras, assim. E eu não achei tão corrido, não, sabe? Eu achei que ele foi desenvolvendo muito bem. Eu amo muito ela também. Mas eu senti que, de alguma forma, parecia que ela tinha se perdido em algumas situações ali. E aí, me incomodava muito a situação das fadas. Desde o início, eu sempre enxerguei elas muito como más. Eu não consegui me desvincular ainda de que pode existir um lado bom, assim. Nesse segundo livro, ela foca muito nas fadas, na corte das fadas. E aí, eu fiquei... Hum, mas eu não tô gostando disso, não. E aí, o final foi, tipo, um desespero pra mim. Porque eu não sabia que eu tava chegando no final. E aí, até hoje, eu não li o terceiro livro por causa disso. Entendi. Ah, não acredito que você não leu. Nossa, você precisa ler. O final de Sinta e Sombra, tipo... Ele cria um novo leque de consequências, assim. E a parte 2, do Rainha do Ai da Escolidão, é maravilhoso. Que é o Luv, Tuv, eu não sei o nome. É muitos ganchos pra The Wicked Powers, que vai vir lá na frente. Muitos ganchos. Quem sabe, vem aí. Mas eu não entendi. Tudo é uma estrela pra Um Sonho do Tigre. Tem noção de quantas pessoas me pedem pra ler essa série? É muita gente. E, tipo assim, uma estrela pra eu aguardar do último livro. Vou te explicar o que aconteceu. Eu sempre fui muito fã dessa série, porque o meu início nos livros foi meio que com romance, sabe? E aí, O Sonho do Tigre, na verdade, tipo, a série Maldição do Tigre, foi uma série que eu conheci bem nessa época. E eu sou muito apaixonado pelos livros, sabe? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto daquela fase inicial, assim, é muito, muito, muito legal. Aí, eu tava super na expectativa pra esse último livro, porque é o livro que ela fala desde que ela tava escrevendo o terceiro livro. Só que a gente ficou muito tempo sem ter notícias desse livro. E aí, do nada, ela decidiu lançar ele, eu acho que foi em 2018 ou 2019, não lembro direito. E aí, eu fui super animado. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, em 2020. E eu fiquei tão frustrado, porque ele é tão aquém do que a série foi, sabe? Eu achei que ela não conseguiu estragar, mas eu fiquei chateado, porque eu esperava um pouco mais. Miga, se você for ler, lê de coração aberto, só que não sei o que dizer desse último livro. Me convença a ler A Seleção, porque eu vi que você ama essa série, só que eu, até hoje, não tive coragem de começar. Eu amo, assim, A Seleção, só que pela memória afetiva, porque na época que eu li, lá em 2000, lá vai bolinhas, eu era uma leitora totalmente diferente. Então, por exemplo, o Paulo Ratz tá lendo agora e ele aponta defeitos que eu concordo, sabe? Só que eu amo pela memória afetiva, assim. Eu amo muito o Max, então, assim, eu lembro que eu tenho uma paixão por esse personagem como um todo. A América é maravilhosa. O meu problema com a série é a parte distópica. Eu vi que você leu o livro novo dela, né? Lia Prometida. Não é tudo isso, não, mas ele é bem... é bonzinho, assim. As pessoas estão... algumas pessoas escracham, porque o final é bem zoado. E o romance não é muito bom, sabe? Ele é muito forçado. Por isso que algumas pessoas não gostam, mas toda a parte política, a Kira Cass, ela... Dessa vez, ela veio arrasando, né? A parte política, eu gostei bem disso mesmo. Talvez ela tentou consertar o que não deu na série, né? Eu vi a sua resenha pra poder ler, aí eu fiquei assim... Ah, é isso? Então não vou ler, não. Ok. Ok, vamos falar agora de Reiniciados, que é uma das minhas trilogias favoritas da vida também. E eu vi aqui que você deu cinco estrelas pro primeiro livro. Amo essa história. Nossa, se você gostou do primeiro assim já, o segundo e o terceiro, você vai dar umas boas chutadas. E Vitor Almeida, tipo, desenterrou esses livros. Ele leu agora, recentemente, um, dois ou três. Eu quero muito saber quem ela é, sabe? Eu quero ver o histórico dela. Aham. Que é o grande... tá, talvez eu pegue, assim, a sequência que eu tenho aqui. Eu acho que vale muito a pena, sabe por quê? Porque ele tem o lado distópico muito bem desenvolvido. Você fica ansioso pra saber o que vai acontecer. E além do mais, é tipo uma história muito rapidinha, sabe? A narrativa da autora é muito rápida, muito gostosinha. Então você vai muito terminar ele de uma vez. Eu amo que você ama a corte de espinhos e rosas. Que eu vi que você deu cinco estrelas pra corte de neve e fúria e asas e ruína. Gostei bastante do primeiro livro. Na época que eu li, eu nunca tinha lido, pra você ter noção, um reconto de alguma coisa, sabe? Porque o primeiro, ele é o reconto de Bela e a Fera, né? Fééricos, enfim. Eu nunca tinha lido nada disso, então eu fiquei muito impressionado. Aí o segundo, ele é infinitamente superior ao primeiro livro. E o terceiro, eu adorei. De verdade, eu gostei muito. E aí o quarto livro foi o primeiro livro que eu li inteiro em inglês, assim. Quando saiu lá nos Estados Unidos, eu já peguei e já li. Ah, o Corte de Gelo e Estrelas. É. O Corte de Gelo eu ainda não li. Ele não é um livro que vai, tipo, acrescentar muita coisa, assim, sabe? Ele é realmente só a questão do solstício lá. E aí, no final dele, que você vai ter um gostinho do que vem depois. Mas eu recomendo bastante. Tem gente que não gosta porque ele não faz tanta diferença também, se você não lê. Mas ele é muito legal. Eu gostei bastante. Falando em Sardin, né? Vamos continuar, então, na pauta. Porque você avalia super bem Trono de Vidro, né? A série Trono de Vidro é minha nova paixão da fantasia, assim. Eu já deveria ter lido essa série por muito tempo. E eu me arrependo de não ter lido antes. Então me fala um pouco sobre isso. Porque você avaliou Cinco Estrelas do Torre do Alvorecer. Que é a minha próxima leitura. Porque eu vou pegar o Império de Tempestades agora. Então eu li só A Terrainha das Sombras. Eu dei Cinco Estrelas pra tudo. Ah, você avaliou o Reino de Cinza daqui. E tem Cinco Estrelas também. Eu ia dizer que eu comecei a ler essa série logo que ela lançou aqui no Brasil. E não tinha ninguém falando sobre ele ainda. Eu fui lá e fiz o vídeo sobre o primeiro livro. Acho que é cinco motivos pra ler a série. Só que, naquela época, eu não imaginava que um indivíduo ia se tornar uma série tão grande assim. Como ela é, né? Tipo, com muitos fãs do Brasil. Com muitos fãs lá fora também. E com várias questões de problemas também. Da mesma coisa que tem em Corte de Espinhos. Mas eu sempre tive uma relação muito carinhosa, assim, com esses livros. As primeiras fantasias desse gênero, assim, de high fantasy que eu comecei a ler. E aí eu peguei muito amor pela história. Eu acho que o último livro, ele é incrível. Eu acho que você vai amar muito. Tá todo mundo falando que Reino de Cinzas é incrível. Só de lembrar, eu já fico com vontade de reler. E ele é um livro que vale muito a pena, assim, do início ao fim. Tem muitos acontecimentos, tem muitas reviravoltas e coisas que ela amarra, assim, lá com os primeiros livros. E o Torre do Alvorecer, ele tem uma ligação muito forte com o livro de contos, que é o Leão da Assassina, que você também já leu. E eu acho que você vai amar Torre do Alvorecer, principalmente o final. Na verdade, ele até foi meio que vendido errado aqui no Brasil, né? Porque diz que é um romance dentro do indivíduo como se não fosse tão importante. Mas é, tem que ler Torre do Alvorecer, né? E as pessoas falam assim, ah, porque como eu não gostava muito do Kaol, quando eu fui ler Torre do Alvorecer, eu fiquei desanimada. Mas o final é muito bom. Então, assim, eu fico animada por isso, pra ver o que ele vai me trazer de novo. Ele é um livro parado, amiga, assim, no início, sabe? Porque tem todos os acontecimentos lá de Rainha das Sombras que eles vão acabar surtindo efeito nesse livro. Entendi. Realmente, tem a questão da falta de representatividade. Só que, o que eu mais gosto são as protagonistas femininas. Toda a questão do empoderamento feminino na trilogia de Corte de Espinhos e Rosas e em Trono de Vidro, pra mim, é maravilhoso, assim. Tanto em Corte de Espinhos e Rosas, a Pharah, ela é uma das melhores personagens, sabe? Eu gosto do que a história, o que aconteceu com ela em Corte de Espinhos e Rosas e em Trono de Vidro. O que eu mais gosto é que todas as personagens femininas são completamente poderosas, assim, sabe? Não tem ninguém na sombra de ninguém ali. Se aconteceu, isso vai ser uma... vai ter algo que vai ser trabalhado em cima disso. E eu gosto muito, assim, eu amo essa parte. Eu gosto do que ela faz com os núcleos, sabe? Eu tenho um sentimento muito legal com as histórias, mas que eu consigo reconhecer, que nem você falou, a falta de representatividade. E tem livros que a gente compreende todas as questões. Por exemplo, com Crepúsculo, né? Que a gente sabe que tem alguns problemas, mas a gente lê, conversa sobre essas coisas, né? Até porque dá pra problematizar e amar, né? As coisas não precisam necessariamente estar em locais opostos, né? Outra coisa, você gostou de Teto para Dois, que é um livro que tá todo mundo falando muito bem. Vitor Almeida favoritou o Teto para Dois, acredite se quiser. Ele terminou o livro hoje, eu não acreditei. E eu falei, gente, é agora. Agora eu tenho que ler. Eu fiquei muito feliz quando ele favoritou esse livro, porque é um livro muito bom. Te diverti, mas ao mesmo tempo ela fala sobre relacionamentos abusivos e sobre outras questões. Então eu acho que conhecendo que você vai amar muito esse livro, você provavelmente vai chorar, você vai rir. E sério, o final é muito, muito bom. Então, por favor, leia. Agora só uma questão aqui. Por que você deu quatro estrelas e meia para a tempestade de guerra? O que aconteceu durante sua leitura? Conte para mim. Você amou aquele final? Ó, eu vou dizer para você que eu não concordo com aquele final. Eu achei que foi um final muito aquém do que a gente tem na série toda. Eu esperava coisas diferentes. Mas eu acho que eu estava tão envolvido para ler esse livro. Eu estava muito ansioso para saber o que ia acontecer. Eu li quantas páginas são? Acho que são quase 700, né? Eu li todas essas páginas em uma semana. Ele tem 700 páginas certinhas. Eu li em uma semana, eu fiquei adoidado para ler esse livro. Então, assim, eu não sei se foi pelo calor do momento que eu li tão rápido, que eu me envolvi tanto, que eu acabei dando essa nota. Ou se foi por qualquer outra coisa. Mas eu gostei de boa parte do livro. Eu tenho umas partes que são mais paradas. Mas eu acho que valeu a pena, assim. Eu sei que você não gostou tanto. Não, assim, eu dei três estrelas. Eu acho que... Eu só a pessoa não lhe com muita sede ao poste. Eu só acho que ele foi muito frustrante para mim. Que eu gostava muito do universo de Norta. Eu queria uma resolução, assim, muito gigantesca, sabe? E foi um pedinho perto da explosão que eu queria, sabe? Eu acho que... Por isso que eu tenho um pouco de... Minha relação com o Tempo de Estado de Guerra é desanimada, assim. Eu senti que o final me frustrou um pouco. Mas eu não sei o que aconteceu, amiga. Talvez eu tivesse, sei lá, bebido quando eu estava lendo. Não faço ideia, mas foi legal para mim. Não sei o que eu acharia hoje. Ah, tudo bem, assim, você amar. Vamos começar de leve. Eu vi que você deu cinco estrelas para Todo Dia, do David Leviton. Que é um dos meus livros favoritos também. E, assim, eu queria que você falasse sobre esse livro. Porque eu acho que muitas pessoas têm experiências diferentes com ele. Então eu queria saber mais ou menos como é que foi a sua. Eu amo Todo Dia porque, como a gente não tem a aparência, né? A gente não tem como dar uma cara para o ar, né? Ou para... Eu lembro de como eu sempre estava com expectativas para o que ia acontecer no capítulo seguinte. E como cada capítulo é uma pessoa, né? É assim, eu ficava... Meu Deus, e o que vai acontecer no próximo? E aí eu queria ler e eu ia lendo desesperadamente, assim. Eu não conseguia terminar. Ele tá... A pessoa tá cada dia num corpo diferente. Foi o que realmente mais, assim, enriqueceu para mim. Foi um dos livros que eu mais gostei da experiência que eu tive, sabe? É claro que hoje, por exemplo, eu li o segundo, que é Outro Dia. Outro Dia é muito bom ao mesmo tempo, só que eu não gostei tanto, assim, sabe? Não é igual Todo Dia. E tem também o Algum Dia, que é o terceiro. Eu decidi que eu não vou ler porque eu quero viver, manter minha memória da minha paixonite por Todo Dia, sabe? Sim. Quando eu li o Todo Dia, eu não sabia muito bem o que eu tinha achado dele. Eu só sei que ele tinha me feito sentir muitas coisas diferentes, assim, sabe? Que você acaba, de uma forma ou outra, se colocando num lugar, né? De idear. Então você fica meio sem saber como você reagiria a tal situação e como seria pra você. E aí depois eu li Outro Dia. Eu não sei porque a gente teve, sabe? Eu gosto daquele final aberto, assim, sem você saber o que acontece. Vieram outros livros depois que eu fiquei pensando assim, Ah, não sei se eu quero ler. Eu até comecei o terceiro, mas eu larguei. Não porque tava ruim, mas é porque eu tava com essa mesma sensação que você de estragar minha memória afetiva com a história, sabe? É, porque A é um personagem que eu amo demais, assim. E eu tenho medo de, algum dia, simplesmente estragar, sabe? É a memória afetiva da história que às vezes me faz cometer notas altas ou notas pequenas. Vamos lá. Você deu duas estrelas para Convergente, que é uma série que eu não terminei. Eu gosto muito do segundo livro, mas eu não consegui entrar no terceiro, porque na época que ele lançou, saiu um spoiler grande da história e eu fiquei assim, Ah, então é isso. Ah, sim. Aí, desde então, eu nunca li. O problema desse livro são os personagens. Eu me incomodo muito com a evolução e a queda da Tris e do Tobias. Eu amei, Diferente, né? Eu li um dia só. A Veronica Roth, para ela conseguir resolver, ela foi se embananando ali no final com a questão de soro da vida, soro da morte, soro do não sei o que, soro do não sei o que. Quando você vê, você não entendeu por que aconteceu aquele final. Que eu não vou falar aqui, porque às vezes a pessoa fala, Não, está acontecendo... Olha, todo mundo sabe o que aconteceu no final de Convergente, né? E eu odeio... Eu acho que é um surto coletivo esse final. Na minha cabeça, aquilo não aconteceu. Sim. Não dá certo os filmes, não deu certo os livros. Eu fiquei assim, gente... E uma coisa muito doida, amiga, que na época que lançou o Convergente, estava muito nesse boom de blogs e coisas, né? Na internet. Foi o maior surto coletivo que eu tive na minha vida, foi com esse livro. E aí eu nunca consegui encarar ele, nem pra saber, tipo, como que acontece esse final, sabe? Tu leu Um Estranho Enconhador? Não. Não acredito, Léo! Como assim? Não. Eu jurava que você já tinha lido. Oxi! Não, mas é talvez uma das leituras desse ano. Todo mundo fala bem nesse livro. Nossa, ele é incrível. E eu já tô, tipo... Sabe aquela história que você ouve tanto todo mundo falar que você já fica... Pelo amor de Deus, parem de falar nesse livro. Então, é que eu tô nessa relação de Um Estranho Enconhador. Principalmente agora que saiu Moça dos Pesadelos, eu tô... Pelo amor de Deus, gente, eu já entendi. Eu vou ler. Tu deu uma estrela pra bruxos e bruxas, que nem eu. Gostei do fato de você também não ter gostado. Esse é um livro que nasceu pra ser odiado. Fala sério. Mas por que você não gostou? Porque eu não gostei por infinitos fatores. Mas por que você não gostou? Então, eu acho que eu não gostei porque eu achei ele um pouco bobo, assim, sabe? Ele não cumpriu o que ele se propôs. Então, eu fiquei meio... Aquela famosa frustração, sabe? Nossa, eu quase não terminei. Eu fiquei com muita famosa desse livro. Eu penso pessoas que leu todos os livros e deu uma estrela pra todos. Como? Como consegue? Não larga o osso. Me tira uma dúvida aqui. Por que você deu quatro estrelas pros Garotos Corvos e eu dei cinco? Por que você tirou uma estrela? Eu acho a escrita da Meg muito bonita. Só que, ao mesmo tempo, ela é muito paradona, assim. Ela é um tipo de texto que você precisa ter muita calma pra ler. Porque ela é muito poética. De conduzir você aos pouquinhos. E eu ficava um pouco irritado porque o livro era grande e ele não andava. E aí veio o segundo livro e foi, tipo, a mesma tortura. Aí eu disse, será que eu continuo no próximo livro? E o qual? Aí eu meio que desisti da série. Eu li só os dois primeiros mesmo. Me perdoe. E a Saga dos Corvos é, tipo, assim, ela tem um fandom aqui considerável no Brasil. Tipo, muita gente ama. Então eu tô com muita expectativa, sabe? Eu nunca encontrei gente que não gostou. Eu gostei dos Garotos Corvos. É um místico que você não consegue ver, não consegue captar exatamente. É, não é muito palpável, assim, né? Você precisa estar, tipo, muito imerso na história pra você conseguir pegar a questão das linhas. Aí eu fiquei meio perdidinho, assim. Inclusive, miga, se você quiser, a gente pode tentar reler juntos. Porque aí eu já termino essa série de uma vez. Beleza. Eu vi aqui que você é simplesmente apaixonada por Colin Hoover. E você leu o novo dela que saiu aqui, né? O Verity. E eu vejo muita gente falando bem sobre essa história. Mas eu também vejo muita gente falando mal. Eu ainda não tive, tipo, aquela vontade de pegar o livro pra ler. Eu acho que você vai gostar de Verity. Verity é um livro que ele é muito surpreendente, assim. Ele tem um final aberto, tá? Na verdade, não é um final aberto. Ele traça uma possibilidade pra você que pode ser real ou não. Vai depender de você se você quer acreditar naquilo ou não. E eu gosto muito disso. Eu fiquei tensa o livro inteiro. Eu li o livro em umas quatro horas. E eu fiquei bem chocada. O personagem masculino é passível de ser questionável. Mas ele é totalmente diferente, assim. Vai esperando algo novo, algo diferente mesmo. É um thriller, né? E ele não é 100% psicológico. Mas ele vai mexer com a sua cabeça, sabe? Acho que você vai gostar. Todo mundo gosta. Talvez. Venha aí. Talvez. Vamos pro último livro? Vamos. Que é Sol da Meia Noite. Você deu quatro estrelas. Eu dei cinco estrelas. E favoritei. Então eu quero saber por que você tirou uma estrela de Sol da Meia Noite. Eu tirei essa uma estrela porque eu achei ele grande demais. Eu senti que foi algumas partes bem, assim, enroladas, sabe? Não precisava ter capítulos tão extensos. Ficar tão nos pensamentos dele. Então eu tirei a uma estrela por causa disso. Mas essas minhas quatro estrelas, eu acho que elas equivalem muito àquilo de eu gostei muito. Foi nostálgico pra mim. Então eu acho que valeu bastante a pena, sabe? É, eu acho que ele é muito forte pela nostalgia. E eu acho como a escrita da Stephanie Meyer continua impecável, né? Nossa, ela tá maravilhosa. A minha paixão por Sol da Meia Noite é que na mente do Edward a gente consegue captar algumas coisas muito surpreendentes. Que a gente não esperava, eu acho que ele reconhecer os comportamentos dele, né? Ele reconhecer ali as atitudes controladoras que ele tem em relação à mortalidade e à fragilidade da Bela. Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu não falei, que eu perdi a oportunidade de falar no vídeo de Sol da Meia Noite. É que eu sempre, as pessoas sempre reclamam, ah, porque a Bela é muito frágil, ela tem dois pés esquerdos. A Stephanie Meyer construiu a Bela pra ser a garota fraquinha, pra ser protegida por um cara forte. Mas pra mim, na verdade, a Bela, ela sempre esteve destinada a se tornar vampira ao ponto de a humanidade e a mortalidade não funcionar pra ela, sabe? Tanto que depois que ela vira vampira, as coisas dão certo ali, né? Ela se torna uma vampira impecável, poderosa, com habilidades e tudo mais. Ela tava destinada, sabe? E na mente do Edward, a gente consegue aí ver a natureza dele, sabe? Por que a narrativa é tão longa? Por que é tão esmiuçado? Por que às vezes tem capítulos que são escritos muito metodicamente? Porque ele é um vampiro, porque ele capta tudo ao redor, sabe? A mente dele funciona de um jeito completamente diferente. Então ele narrou sendo um vampiro, sabe? Então é por isso que eu gosto muito de Sol da Meia Noite. Eu acho ele incrível, eu acho que ele empodera a história como um todo, sabe? E até a mitologia dela, que as pessoas zoaram tanto nos últimos dez anos, né? Então é por isso que eu amo Sol da Meia Noite. Olha, gente, olha aqui, ó, quem quer aparecer no vídeo, ó. Esse mocinho que não para. Mas então, amiga, eu concordo muito, muito, muito com você, essa questão da mitologia. Eu gostei muito. Alice, dona do livro inteiro. Se Alice não estivesse nesse livro, esse livro não seria nada, porque ela é uma personagem incrível. Então, assim, valeu muito a pena pra minha leitura, sabe? Sem a Alice, não haveria Crepúsculo, Lula Nova, Eclipse e Amancinha. Eu disse. Verdade. Então é isso, gente. Muito obrigada, amigo, por ter topado essa comigo, porque gravar um vídeo à distância é um rolê. Amei a experiência de ter gravado com você, crendo muito que em breve estaremos juntinhos presencialmente de novo. Gente, por favor, não se esquece de conhecer o Leitor a Mais, caso você ainda não conheça. É um canal muito maravilhoso. Vocês se apaixonaram pelo Léo nesse vídeo, então imagina o canal dele inteiro, um vídeo inteiro com o Léo. Por favor, se vocês ainda não deram joinha, tá na hora de dar. Se inscreve nesse canal pra gente continuar crescendo. Eu queria agradecer por você ter me convidado pra compartilhar esse 100K. Eu tô muito, muito feliz por você. E eu espero que você cresça cada vez mais. Eu e Flash estamos aqui, ó. Muito contentes. E o PUC, pra mim, foi muito divertido gravar. A gente tem muitas leituras em comum. E é isso. Obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like e também comentar que a gente vai estar lendo tudo aqui, viu? Valeu, amigo. Big, big beijo pra você. Pra você também e pra todo mundo, hein? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti